Caminhões com 90 toneladas Caminhões com 90 toneladas vão e vêm numa coreografia gigantesca que evolui, vale acima, até à cota dos 120 metros de altitude. É aqui que chegará o pardão da barragem do Baixo Sabor, uma das mais polémicas pelos problemas ambientais que já levantou. Representa um investimento de 491 milhões de euros e na sua construção trabalham já 650 pessoas. No pico da obra, em 2011, trabalharão ali 1.700 pessoas em simultâneo. Para o presidente da EDP, não restam dúvidas quanto à importância da obra. Simboliza a capacidade de transformar qualquer coisa que se pensou que poderia não existir, que esteve parado durante mais de 10 anos e qualquer coisa que, como veem aqui hoje, está a ser desenvolvido, respeitando os calendários. Daqui a 4 anos, a Central Hidroelétrica do Baixo Sabor estará a injetar na rede elétrica nacional 171 MWh. Mas se a esta juntarmos mais 8 novas barragens que vão ser construídas e ainda os reforços de potência que a EDP está a fazer noutras 6 já existentes, a partir de 2015, Portugal ficará não apenas autónomo em termos de produção de energia elétrica, a partir de fontes renováveis, como ainda poderá passar a poder exportar alguma da sua produção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL